MÚSICA Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou Tão fraco eu sou, mais forte Tu és Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar Só quero pedir, vem, ajuda, meu Deus Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou Tão fraco eu sou, mais forte Tu és Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar Só quero pedir, vem, ajuda, meu Deus O coração perbrancável, meu Deus Não rejeita, Senhor Estenda-me, Tua graça e mexe Teu amor por mim, convidei, paga, nosso amor Acho perdão e graça, sou de mim Perdão e graça, milagre, Senhor Pois hoje eu preciso em Teu amor Acho perdão e graça, sou de mim Perdão e graça, milagre, Senhor Pois hoje eu preciso em Teu amor Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou Tão fraco eu sou, mais forte Tu és Eu só quero pedir, vem, ajuda, meu Deus Um coração perbrancável, meu Deus Não rejeita, Senhor Estenda-me, Tua graça e mexe Teu amor por mim, com misericórdia, nosso amor Acho perdão e com misericórdia, nosso amor Acho perdão e graça, sou de mim Perdão e graça, milagre, Senhor Pois hoje eu preciso em Teu amor Pois hoje eu preciso em Teu amor Sejamos invadidos Sejamos invadidos Amém 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 Amém